O caso Schreber é um dos casos clássicos do Freud, não foi um paciente atendido por ele, foi o único caso que o que o Freud analisou foram os textos, a própria escrita do Schreber, ele escreveu um livro chamado Doente de Nervos, nem por isso deixa de ter o rigor que o Freud usava para análise dos casos, porque o que foi analisado ali foram as próprias palavras do Schreber na história, então teve o mesmo rigor, claro, mas não foi um caso atendido propriamente por ele. A história em si dele é um pai bastante rígido, muito conhecido, inclusive por conta de uma técnica de ginástica que ele desenvolveu, mas um pai bastante severo, bastante rígido e foi sob esse cuidado desse pai que o Schreber cresce. Você nem parece para um filho, você é um advogadozinho de porta, de cadeia, eu tenho vergonha de você, você é um lixo! Você é um lixo! Ele era um jurista, ele já era do tribunal quando ele teve o primeiro surto, em função de se candidatar para uma eleição e que perdeu e foi um surto curto que durou pouco mais de um ano e era uma hipocondria a princípio, era isso que aparecia. Ele continuou trabalhando e aí ele assume como presidente da corte de apelação e depois de um longo trabalho e bastante exaustivo com a corte, ele tem um segundo surto daí mais sério, um surto que o levou à internação, inclusive. É um caso bastante complexo, os sintomas que ele teve foram muitos e é difícil de resumir até, mas assim, ele tinha uma ideia de que ele era um enviado de Deus, que tinham sinais que falavam com ele, por exemplo, do raio de sol, e isso foi se agravando e o acompanhou para o resto da vida, né? O Schreber, em um momento, os surtos, eles não se desenvolveram e ele não voltou mais, né? Ele retomou as atividades, como acontece do primeiro para o segundo, mas ele não negou depois esses sintomas e aí tanto que num momento de lucidez, num momento em que ele consegue se estabilizar, ele escreve o livro, né? Se eu pensava no seu trabalho, na sua carreira de merda, você esquecia que tinha uma vida fora do escritório. Sabia que tinha uma vida fora da porra do escritório? Se olha na porra do espelho, você vai saber por que ninguém te respeita. Você é um advogado de mafioso, Daniel Paulo! Você me envergonha! É um advogado de mafioso? Olha, pai, se eu te envergonho tanto assim, por que você não me esquece? E aproveita e vai tomar no meio do seu cu! A questão do estresse no trabalho, ela põe em xeque uma série de questões do sujeito, né? No caso do Schreber, ele já era um presidente da corte de apelação, uma pessoa bastante conhecida e depois de um estresse grande, primeiro de uma grande derrota nas eleições parlamentares, depois de um grande pico de estresse no trabalho mesmo, ele tem o desencadear dos sintomas, dos surtos que ele teve. Não é incomum a gente ver isso hoje, nem sempre numa situação de paranoia. Às vezes, numa síndrome do pânico, numa depressão, é muito comum. Tem vários estudos, inclusive, sobre isso já, do quanto o estresse no trabalho tem como resultado um adoecimento psíquico. Hoje, é o maior motivo de afastamento do trabalho. A gente vive numa... a nossa sociedade está toda estruturada dessa maneira. Culturalmente, nós só somos produtivos enquanto estamos trabalhando. Há uma venda de uma vida que é... as pessoas são felizes quando elas têm aquele corpo, quando elas frequentam aquele restaurante, quando elas já conhecem aquele lugar. Então, tudo isso reflete no trabalho no sentido de que você precisa ser muito bem sucedido no trabalho, você precisa ter uma vida... frequentar bons lugares, estar sempre muito bonito. E é uma vida que não acontece de verdade. Ela não é real o tempo inteiro dessa forma. Então, muitas vezes, a cobrança por ter um sucesso no trabalho excessivo, ela leva, sim, a um adoecimento psíquico. Com relação às pessoas que são tratadas, terem o poder aquisitivo melhor, em função daqueles que não têm acesso, não serem tratados, isso é uma realidade não só para o adoecimento psíquico, para qualquer outra doença no Brasil, em função de que a gente tem uma rede pública que não atende a demanda de procura que existe. O adoecimento psíquico tem, sim, ainda um preconceito de achar que isso é frescura, de que a depressão, então, é doença de quem tem dinheiro, de quem não tem o que fazer, quem tem que ir trabalhar todos os dias, não tem tempo para ficar doente. Isso ainda existe. Já desmistificou um pouco, mas ainda existe, sim. É sempre muito importante. A discussão, em qualquer lugar, ela é muito bem-vinda, porque ela desmistifica a doença, ela faz com que as pessoas reflitam sobre isso, de se eu estou triste ou estou depressivo, é patológico ou é um tempo de elaboração, tudo isso leva as pessoas a uma reflexão quando há uma discussão aberta, que, infelizmente, a gente caminha ainda, fala-se muito pouco de fato. Legenda Adriana Zanotto